Falando, você está errado, Felipe. Leia Levíticos 20, versículo 13. Eu já sei exatamente qual é o que fala sobre o homem deitar-se com outro homem e abominação. Se você continuar a ler Levítico, você vai descobrir que o homem fazer a barba ou aparar a ponta dos cabelos também é condenável. Tá igual. Você vai, tipo, errado e essa pessoa tá condenada. Você também vai descobrir que se você se alimentar de qualquer animal com cascos, né, que tenha cascos nos pés, então carne de porco, carne de cavalo, carne de bode, cabra, enfim, você também vai ter cometido um pecado pesadíssimo aí, graças a Levítico, em Levíticos. Você vai descobrir algumas falas de Paulo também no Novo Testamento, em cartas enviadas por Paulo, onde ele recomenda pra uma cidade específica que as mulheres devem se calar na igreja. Elas não podem falar. E que se elas tiverem alguma dúvida, elas têm que perguntar pra marido dentro de casa. E elas também não podem ensinar. Mulheres não podem ensinar, tá? Eu acho que é curioso quando vocês pegam só os trechos da Bíblia que agradam a vocês e vão encontrando razões pra descartar outros trechos, dizendo que não, veja bem, usando a hermenêutica pra tentar associar um tempo e data, mas gay não. Não. Gay até hoje. Não interessa. Gay a gente vai manter. Por quê? Porque eu quero. Muito fácil ler a Bíblia dessa forma, né? Você descarta aquilo que não é mais conveniente, aquilo que você considera errado. A Bíblia, por exemplo, ela ensina exatamente como você deve fazer, caso você tenha uma filha e queira vendê-la como escrava. Você ignora essa parte bíblica? Por que você não ignora a parte de Levítico que fala de gay? Por que você escolhe? Qual que você vai ignorar e qual que você vai seguir? Quer ser cristão? Siga Cristo. Mano, não é difícil. Foca no que Jesus veio ensinar pra gente, mano. Os ensinamentos de Jesus são incríveis. Tirando o que ele fala sobre o divórcio, tudo é incrível. Incrível. Por que vocês focam numa porcaria de Levítico, mano? Por que fica voltando no Antigo Testamento, naquelas coisas ultrapassadas, completamente sem sentido nenhum de serem utilizadas no século XXI? Pra que usar a desculpa da tua religião pra segregar, matar, destruir, causar um mal, mano? Foca no que Jesus falou. É amor, cara. Então, faça o que Jesus falou sobre os gays. Nada. Quai, seu app de vídeos curtos.